Portanto, estamos aqui hoje na Ótica Branco, o patrocinador do Grupo Estilo da Cartanha e dos nossos sub-18 da equipa do basquetebol. E pronto, vamos tentar saber um pouco sobre a empresa Ótica Branco. Ótica Branco existe há sete anos, sensivelmente. Eu moro, o proprietário dela tem vinte e tal anos de desprezo. Está aqui na Garfanha para servir a Garfanha, estes jovens que aqui estão, e tentar dar uma ajuda também ao amigo que desporta o Garfanha popular. Música Música Música